Eu vou falar agora sobre a história de Fátima, o mistério de Dona Fátima. Ô, Gotino, de novo essa história? Não, a história termina hoje. Dona Fátima apareceu. Eu repito sempre a introdução da história, porque nós temos milhões de pessoas assistindo a gente todos os dias e tem gente que não acompanhou a reportagem de ontem, a reportagem de antes de ontem. Por isso que eu faço um reconta, que eu reconto rapidamente a história para que as pessoas todas entendam. E eu faço um jornalismo para que todas as pessoas entendam o que nós estamos passando, comunicando, informando. A história da Dona Fátima é uma história que ganhou o Brasil porque é uma mulher, dona de casa, como muitas que estão me assistindo agora, que tem uma família e tem as lutas e as dificuldades do dia a dia. Quem não tem uma dificuldade em casa, no seu dia a dia, todos nós temos. Ninguém tem vida perfeita. Essa vida que a gente vê no Facebook, no Instagram, nas fotos lindas e maravilhosas, isso é tudo mentira. Ninguém tem uma vida perfeita. Ou você tem uma dificuldade financeira, ou um problema de saúde, ou um problema com um filho, ou um problema no trabalho. Ninguém tem uma vida perfeita. Em alguns momentos da nossa vida, sim, está tudo redondo, está tudo perfeito. Mas na maioria das vezes, sempre tem alguém enchendo a nossa paciência, sempre tem alguém atrapalhando, sempre tem alguma coisa que chama a atenção. Esse caso da dona Fátima, ele ganhou toda essa repercussão, porque essa mulher, dona de casa, mãe de duas filhas, casada, vai embora e deixa uma carta. A carta que ela deixou, é uma carta muito intrigante, e por isso, rapidamente, ganhou repercussão. Dona Fátima escreve, filhas, ela escreve a carta para as filhas, tenho que ir embora, sou uma covarde, não tive coragem de falar para vocês, mas a polícia vai vir despejá-los, esta casa não é mais nossa, sei que ele vai me matar, pega tudo que vocês conseguirem, vai embora hoje. Não me procurem na casa de ninguém, não vou para a casa de parente, e nem de conhecido. A vergonha é muita, ninguém sabe. Pede ajuda para a Márcia, olha só, depois ela fala aqui, me perdoa, talvez um dia a gente se encontre, amo vocês, mas não dá mais para ficar, beijo na minha mãe, amo ela, não tive coragem nem de me matar, ele vai me matar se me encontrar, pega esse dinheiro e vão embora, pede para o Marcelo ajudar também, amo vocês. para mim, para mim, de tudo que eu li aqui nessa carta, a parte mais marcante e que me assustou muito, é essa parte aqui, não tive coragem nem de me matar, por isso cada dia que nós passamos aqui, eu estava um pouco aflito em relação, onde está a dona Fátima? para quem está ligando a TV agora, a dona Fátima apareceu, a dona Fátima foi encontrada na casa de uma pessoa no litoral, aí as imagens, a dona Fátima já está com a família, e a dona Fátima aceitou vir aqui ao estúdio da Record, olha aí as imagens da dona Fátima, me dá aquele áudio da dona Fátima falando, o momento em que ela é encontrada, ela conversa com a nossa equipe, aí ela recebe o abraço da filha, da Francine, do maridão, seu Francisco, vamos ouvir o que diz a dona Fátima, a reportagem eu já vou colocar no ar, pode mostrar a dona Fátima falando, por favor. Fiquei devendo as prestações da casa, escondi todo mundo, não tinha como falar, depois já estava muito tarde, tentei fazer uns empréstimos, não consegui, aí eu me apavorei, achei que era melhor fazer, para não ter briga, e muita desavença na família, que a gente já está meio, que a vida da gente não é fácil também, eu vivo na estrada, viajando, e a gente acaba ficando sozinha, por causa do estresse, do dia a dia, eu achei que era melhor fazer isso, porque para não acontecer o pior. Você ficou com vergonha dessa situação? Muita vergonha, muita vergonha, eu aprendi que nessa vida, jamais, nunca mais eu vou mentir, para ninguém. Dona Fátima aprendeu uma lição, disse que nunca mais vou mentir, eu tenho uma palavra, que eu carrego comigo, e mais do que nunca, cabe nessa situação, fale a verdade, e a verdade vai te libertar, porque a mentira te prende, a mentira, ela te arrasta, para um lugar, onde você fica isolado, e sozinho, e foi isso que aconteceu. Essa mulher, é dona de casa, e se viu envergonhada, pelo que aconteceu. A dona Fátima, o que escreveram, eu fui ler, que a Gabriela, e uma das filhas, da dona Fátima, ela esteve aqui conosco, ela falou, Gotino, você não tem noção, da maldade das pessoas, eu falei, por que você está me dizendo isso? E ela falou, Gotino, você não tem ideia, do que escreveram, para mim, da minha mãe, sem saber, o que está acontecendo, sem saber, o que ela está passando, sem saber, sequer, se minha mãe está viva, e as pessoas, escreviam coisas absurdas, a dona Fátima, ela, foi encontrada, foi com a família, para Sorocaba, e, me chama a atenção, que ela aceitou, vir aqui, ao nosso estúdio, dona Fátima, aceitou, conversar conosco, e ela já está aqui, a primeira imagem, que eu quero mostrar, para você, é essa agora, aqui, no nosso estúdio, a imagem, da união, de Fátima, e Francisco, eles estão assim, desde que eles chegaram, a dona Fátima, a dona Fátima, vai conversar conosco, e vai poder, explicar, para a gente, tudo o que aconteceu, tudo o que ela, viveu, foram 14 dias, com quem ela estava, onde ela estava, como é que ela viveu, esses dias, o que aconteceu com o dinheiro, as pessoas querem entender, porque o Brasil, descobriu, essa história, então, a dona Fátima, está aqui, para conversar com a gente, a reportagem, já está pronta? Então, eu vou colocar, eu vou colocar, a reportagem no ar, dona Fátima, boa tarde, obrigado por ter vindo, eu descobri, depois que a senhora, era telespectadora nossa, assistir a gente, seu Francisco, está aqui com a gente, obrigado por ter atendido, eu tenho muitas perguntas, antes, eu preciso colocar a reportagem, para que as pessoas, vejam, onde a senhora foi encontrada, e como foi que tudo aconteceu, tá bom? Então, eu já, já converso ao vivo, com a senhora, aqui no nosso estúdio, a reportagem está pronta, vamos ver, é o último capítulo da história, e já teve café da manhã, em família? Eu quero ver a reportagem, vamos lá. O café da manhã, voltou a ser como era antes, Fátima está de novo em casa, e ninguém aqui, quer ficar, nem um minuto, longe dela. conversar mais, contar o que a gente sente, um pelo outro, né? E eu amo muito ela, não sei viver sem ela, vocês viram meu sofrimento aí, né? Perdi 7 quilos, desses dias, não foi fácil, mas graças a Deus, está tudo bem agora, né? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.